E aí pessoal, tudo a paz? Eu sou o Felipe Dias e esse é mais um Filiperama e na semana passada, no dia 22 de janeiro faleceu um dos grandes nomes da ficção científica que nos deixou a extraordinária missão de imaginar Ursula K. Legana, ou Leguin não sei exatamente como se pronuncia o nome dela nasceu no dia 21 de outubro de 1929 ela teve uma infância difícil ali durante a segunda guerra mundial sendo obrigada a ficar na escuridão de sua casa com sua família eles tapavam a janela, não deixando nenhum tipo de luz entrar para assim eles não serem bombardeados pelo inimigo e esse fato seria decisivo e influente em suas histórias e Ursula começava a buscar uma literatura mais pacifista e com apenas 11 anos, ela enviou seu primeiro conto para uma revista chamada Stood in Science Fiction e eles recusaram o conto dela porém, Ursula nunca abandonou o sonho de ser escritora e em 1951, ela se formou no Radcliffe College e no ano seguinte, ela foi se especializar em línguas latinas pela Columbia University no final da década de 1960, Ursula lançou dois livros que a tornariam mundialmente famosa o primeiro, ele faz parte do ciclo Terra-Mar e se chama O Feiticeiro e a Sombra e o segundo, se chama A Mão Esquerda da Escuridão ele já é um livro de ficção científica dela e com esse livro, ela ganhou os prêmios Hugo e Nebulosa ao longo de sua carreira, Ursula recebeu mais de 50 prêmios em 2014, ela recebeu o National Book Foundation por sua contribuição com as línguas americanas não é para quem quer, é para quem pode para quem se interessar, eu vou deixar o link aqui na descrição com o discurso que ela fez ao receber o prêmio é um discurso muito bonito, então vale a pena dar uma olhada suas obras retratam temas como a Guerra do Vietnã, a Revolução nas Telecomunicações os Acordos de Livro Comércio e a Vida das Mulheres Ursula compreendia a dificuldade de ser uma mulher no meio literário ainda mais entre a ficção científica e a fantasia, que são gêneros praticamente dominados por homem, a mãe dela por exemplo, Theodora Kroeber sempre sonhou em ser escritora, mas só realizou esse sonho aos 60 anos de idade depois que todos seus filhos estavam crescidos e criados esse é um fato que marcou bastante a jovem Ursula então o feminismo é um dos pontos principais de suas obras Ursula é uma escritora que fez um bom uso da alteridade ela sempre soube se colocar no lugar dos outros em suas obras por exemplo, o livro Mão Esquerda da Escoridão fala sobre um planeta onde os seus habitantes não têm sexo definido eles são homens e mulheres em um só e ao mesmo tempo não são nenhum deles e por esse motivo no planeta não existe qualquer tipo de discriminação relacionada ao gênero então esse planeta é visitado por um ser humano chamado Genly ele faz parte de uma espécie de ONU interplanetária e tem a missão diplomática de unir o planeta que ele está aos outros planetas mas para isso ele vai ter que rever todos os seus conceitos pré-estabelecidos e quebrar alguns preconceitos para que essa sua missão não fale Ursula sempre buscou em sua literatura, seja na fantasia ou na ficção científica o exercício de nos fazer imaginar como ela própria diz, a verdade é uma questão de imaginação Ursula faleceu no dia 22 de janeiro desse ano deixando em nossas mãos a extraordinária missão de imaginar este vídeo é uma homenagem a ela a editora Aleph publicou dois dos seus livros de ficção científica aqui no Brasil são A Mão Esquerda da Escoridão e Os Despossuídos no primeiro ela se pergunta e se não existisse a diferença entre gêneros já no segundo ela se questiona e se não existisse os pronomes como o meu e teu já no campo da fantasia a editora Arqueiro publicou aqui no Brasil os dois primeiros livros do ciclo Terra-Mar onde Ursula descreve na busca pela magia um equilíbrio entre o bem e o mal Ursula Le Guin tem também uma série de outros contos, poesias, escritos de não ficção mas infelizmente nem todos eles foram ainda traduzidos para o português editora Aleph, editora Arqueiro, contamos com vocês e para você, qual é o seu livro favorito da autora? deixa aí nos comentários para a gente conversar um pouco mais sobre ela depois, tudo bem? bom, por hoje é isso pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui espero que tenham gostado, se vocês gostaram deixa aquele like bacana compartilha os vídeos nas redes sociais não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e é isso, muito obrigado e até a próxima!